Você também tá sem entender direito o que tá acontecendo com a Camila Cabello? Eu não tô nem falando só na vida pessoal, mas eu tô falando assim, no profissional mesmo, né? Pois bem, a gente vai conversar um pouco sobre isso, uma conversa mais séria, por favor, gente. Vamos falar seriamente, ó, vou até colocar meu óculos pra gente poder falar um pouco mais sério, tá bom? Vamos conversar sobre isso? Bom, primeiro de tudo, vamos colocar as coisas aqui na mesa, né? Camila lançou Liar, Shameless, Cry For Me e amanhã vai lançar Eezer. Quatro músicas num período aí, acho que de um mês, né? Menos que isso, três semanas aí, quatro fucking songs. E isso não seria um problema, né? Pô, quatro músicas novas aí de uma artista que a gente gosta não é um problema. Mas, se tornou um grande problema, porque parece que você está atirando pra todos os lados pra tentar atingir alguma coisa. E o pior de tudo, os fãs, né? Sejam eles, Shamila Shippers, Cameron Shippers, Camilizers, Sinizers, Pirocanizers, todos os fãs, né? Tudo num saco só. Um culpando o outro, um apontando para o outro, pra poder justificar aí certos deslizes, certos erros? Não, não é erro. Mas certas coisas que não estão certas nessa carreira. Tá, vamos lá. Camila lançou Liar e Shameless, né? As duas músicas ao mesmo tempo. Dividi um pouco a opinião aí das pessoas, porque muita gente não gostou muito da música Shameless, não gostou muito do clipe, não entendeu o clipe, gostou, enfim. Ficou uma confusão em Shameless. E Liar se sobressaiu um pouquinho mais, as pessoas gostaram mais de Liar. E isso meio que se consolidou um pouco mais após o lançamento do clipe de Liar, né? Que foi um clipe mais aceito, enfim. Um clipe bem... Eu gostei muito do clipe de Liar também. Inclusive, é um dos meus favoritos aí da carreira da Camila. Com o lançamento de Liar e Shameless, né? Entre os fãs, já estava tudo meio confuso, assim, né? As pessoas estavam sem entender direito. Principalmente sobre as entrevistas da Camila, que uma hora ela diz uma coisa, outra hora ela diz outra. Então, ficou meio confuso aí. A galera estava meio sem entender o conceito aí dos clipes, né? Ou, enfim, as letras da música. Tem gente dizendo que não conseguiu se conectar com a Camila, né? Como se conseguiu antes com o álbum Camila. Mas aí que vem o problema, porque pra justificar, né? Os não feitos das músicas, né? Pra justificar o porquê da música não ter alcançado um top 10, um top 1, enfim. Pra justificar, fica um fã apontando para o outro. Então, você vê Cameron Shippers, né? Dizendo, ah, é culpa de Shamila Shipper. Porque Shamila Shipper só fica preocupada aí com a Camila e o Sean. Então, não dá stream, não dá view. Aí vem Shamila Shipper, ah, não, é culpa de Cameron Shipper. Porque tudo na Camila é com Lauren. Aí vem o outro, ah, é culpa de Camila Isler. Ah, é culpa de Sinaiser. Ah, é culpa de Pirocaná. Ah, enfim, né? Os fãs, né? Que por mais que sejam de ideias diferentes, né? Pensem diferentes, né? Mas que no fundo, ali no finalzinho, tem a Camila. Gostam da Camila em algum grau, né? Você é Cameron Shipper, você gosta da Camila por algum motivo. Você é Shamila Shipper, você também gosta da Camila por algum motivo. Você é Kim Liza, você também gosta da Camila por algum motivo. Então, esses fãs, né? Que têm em comum esse gostar da Camila. Elas estão, um apontando pro outro, dizendo que o outro tá errado. Sendo que nenhum deles estão errados. As pessoas precisam entender uma coisa. Botem isso na cabeça de vocês. Nenhum fã tem culpa por uma música de um artista, sabe? Um clipe de um artista, não alcançar determinada posição ou não. Ninguém tem culpa disso não, Aginhos. Se vocês acham que só a base de fãs fazem uma música, sabe? Chegar no topo das paradas, vocês estão muito enganados. Quando a música chegar no topo das paradas, elas têm que justamente, sabe? É ultrapassar a barreira dos fãs. Ou você acha que todo mundo que ouviu Ravenna uma vez na vida ali, né? Que gostava de Ravenna. Todo mundo conhecia a Camila. Pelo amor de Deus, gente. Que nem sabe quem é, mas que gostava de ouvir Ravenna. Então, a música, ela quando ultrapassa a barreira do fã, é que ela consegue atingir determinadas posições. Eu tenho certeza que todo mundo, né? Que tipo a Shamila, tipo a Cameron, né? Camilaz, assinagem, pirocanagem, ou o que seja, ouviu as músicas da Camila. Deu streaming, né? Assistiu os clipes. Ninguém tá não fazendo isso. O problema é que após o sucesso de Ravenna, né? Após a Camila conseguir aquilo, as pessoas acham que é isso, ó. Ela tem todos esses fãs e vai ser isso mesmo. Qualquer coisa que ela lançar, vai ficar por isso mesmo. A gente não precisa fazer muita coisa. E aí que eles se enganam, tá? Então, a culpa não são dos fãs, né? Seja qualquer tipo de fã. A culpa não são deles. A culpa é da equipe. A culpa é da gestão, né? A culpa chega até cair sobre determinados artistas também. Quando alguém lança uma música, né? Com ela ali, vem toda uma preparação pra aquele lançamento. Então, você tem ali um trabalho de divulgação, né? Um trabalho do artista ir pras rádios. Um trabalho do artista ir pra programas de TV, pra divulgar aquela música. E aí, quando o artista lança uma música, já é todo esse processo. Imagine quando ele lança duas ao mesmo tempo. Das duas, uma. Ou ele vai focar em uma e a outra vai ficar ali de base, né? Ou ele não vai focar em uma das duas. E vai acabar não tendo divulgação certa pra nenhuma das duas. Foi exatamente o que aconteceu aí com Shameless e Liar. Você não vê uma divulgação certa. Você não vê... A Camila chega até aí pra algumas coisas. Já deu algumas entrevistas. Mas, infelizmente, o foco foi o quê? Os relacionamentos, a vida pessoal. Coisa que a Camila sempre tinha dito que não ia focar, né? Então, agora o jogo é outro. Mudou a história. Agora, o foco são os relacionamentos. Então, as entrevistas que ela deu, as idas que ela foi pros lugares, ao invés de, de fato, estar ali pra divulgar, né? As músicas. Você acaba se perdendo ali, perdendo aquela oportunidade pra falar sobre outros assuntos. Aconteceu isso, por exemplo, no clipe de Liar. Logo quando o clipe foi lançado, 30 minutos depois, o Sean postou aquele vídeo do deboche, né? Deles brincando ali, do beijo deles. E, assim, os números estão lá pra vocês verem, né? O vídeo do Sean com a Camila no Instagram dele deu mais visualizações do que o próprio clipe de Liar em 24 horas. Acho que até nos primeiros dias ali também, né? O vídeo do Sean teve um alcance maior, né? Chamou, fez um buzz maior do que o próprio clipe de Liar. Então, assim, foi um péssimo momento. E eu não tô dizendo aqui porque o Chico Cameron e tal, não é nem isso. É por uma questão lógica mesmo, né? O tiro saiu muito pela culatra. Eu acho que eles já falaram assim, ah, vamos lançar esse vídeo, né? Porque o pessoal vai falar da gente, do babá. E aí você lançou o clipe novo, pode dar um boom maior, né? Às vezes a intenção foi até boa, mas infelizmente o tiro saiu pela culatra. E aí, olha só, sem esse alcance, né, de Liar e Sean, né? Sem esse sucesso, né, que estavam esperando, ou enfim, o que que eles estavam esperando que eu não sei. Ao invés de falar, não, vamos tentar, vamos fazer uma outra estratégia, vamos fazer alguma coisa, babá, babá. Não, vamos lançar mais uma música. Ou seja, você tem Cry For Me e você tem uma péssima divulgação também. E ficou por isso mesmo, né? E aí agora, amanhã, vamos ter Easier. E aí o que acontece? Vamos lançar a música nova amanhã, né? Não vai ter a divulgação necessária, a divulgação que a Camila merecia, né? Que o trabalho dela merecia. E vão continuar culpabilizando os fãs. Sendo que a gente não tem culpa nenhuma. Pra piorar, né, você desgasta muito o artista. Você desgasta muito a Camila, você desgasta muito as músicas dela. E eu não duvido nada até que algumas dessas músicas que estão sendo lançadas nem entrem pro álbum, às vezes. Tá? Porque não mitaram, porque não fizeram alguma coisa. Não vamos botar essas músicas. Eu acho que tá na hora, mais do que na hora, né? Das pessoas começarem a pensar mesmo. A questionar as coisas. A Camila não é nenhuma criança, tá? Por mais que ela não possa não ter tanta autonomia na sua carreira, né? Por algum contrato ou qualquer outra coisa. Mas ainda assim, ela é uma mulher adulta, né? Ela tem algum posicionamento. Tá com a mãe do lado o tempo todo. Que também tá vendo tudo isso. E, enfim, cadê esse posicionamento? Cadê essa... Né, vamos fazer alguma coisa? Tem lá o Roger. Tem uma equipe. Gente, se vocês acham que tá todo mundo ali disposto a ficar perdendo dinheiro... Ah, porque... Ah, porque eu já vi isso várias vezes. Ah, e os próprios produtores dela ou a equipe dela quer destruir a carreira dela. Queridos, a carreira delas é o sustento deles também. Vocês acham que eles estão querendo se destruir? Não é assim que a banda funciona. Você tá entendendo? Tá todo mundo ali querendo que ela faça sucesso. Querendo sugar o máximo que ela pode. Pra poder lucrar com isso. O que acontece, de fato... E isso acontece desde a época do Fifth Harmony. Né, se você é harmonizer e, enfim... Acompanha as meninas há mais tempo, vai entender o que eu tô dizendo. O que acontece é que eles sempre deixaram nas costas dos fãs, né? O sucesso das meninas. A divulgação das meninas. Então foi sempre assim. Eles nunca deram uma importância, de fato, pro grupo e pras meninas em si. Eles sempre foram deixando. Falando, ó... Se a música aí tá, ótimo. Se fizer sucesso, ótimo. Se não fizer, ó... Morrer, morrer. Ninguém tá nem aí. Então tudo ficava sempre às custas dos fãs, né? Os fãs que se acabavam na madrugada toda pra votar. Pra fazer as meninas ganharem prêmio. Pra poder divulgar as músicas. E ficava por isso mesmo. E aí agora as meninas estão na carreira solo. E você ainda percebe que ainda tem, ó... Aqueles restígios disso, né? As equipes de cada uma delas ainda refletem muito aquele pensamento de... Não, os fãs vão fazer. Não, os fãs vão conseguir. Deixa nos fãs. E eles mesmos não fazem o trabalho deles. E aí os fãs que é que fazem? Ao invés de questionarem isso. Ao invés de se ligarem, se tocarem pra isso. Fica um apontando um pro outro. Ah, é culpa de Camilla Chip. É culpa de Camilla Chip. É culpa de... Eu já falei isso aqui várias vezes e vou repetir. Acho que a Camilla tem muito potencial. Gosto muito do trabalho dela. Gosto muito das músicas dela. Então eu espero muito que eles consigam se acertar. E eles consigam entender que ela consegue sim chegar em determinados lugares. Se houver um trabalho certo pra isso. Se eles não se juntarem e começarem a trabalhar em prol disso. Das duas, uma. Ou por muita sorte a Camilla consegue emplacar um novo hit como Ravenna. Enfim, conseguir se consolidar aí nessa segunda era. Ou ela vai acabar sendo engolida pelo fantasma de Ravenna, um naná. A gente se vê no próximo vídeo. Então é isso. Falou. Já vou.